Drip it, drag it, drop it, zip it, unzip it, lock it, fill it, fill it, find it, view it. YouTube, Orkut, blogs e até o novíssimo Twitter fazem parte da segunda geração da internet, a Web 2.0. Ferramentas que revolucionaram não só a maneira como as pessoas interagem, mas também a produção de conteúdos que circulam na rede mundial de computadores. Agora na segunda geração da Web, que vem de poucos anos pra cá, a ênfase é na colaboração. É por isso que a gente fala tanto na Wikipédia, no Orkut, agora estamos falando tanto no Twitter. O YouTube não produz conteúdo. Quem produz conteúdo são os seus assinantes. Então é interessante observar que as empresas hoje que estão lucrando na internet, elas não precisam necessariamente publicar conteúdo. Elas criam uma estrutura de participação e as pessoas vêm, colaboram, participam e oferecem seu trabalho gratuitamente. A Web 2.0 também abriu espaço para o público, que de consumidor passou a autor. E com isso surgem dúvidas sobre a credibilidade das informações. Esses dias me perguntaram qual é a credibilidade do Twitter. Eu respondi uma outra pergunta. Qual é a credibilidade do papel? Porque o Twitter, o Orkut e o YouTube são plataformas de publicação. Então nós precisaríamos olhar quem está falando no Twitter, quem está escrevendo na Wikipédia, quem está escrevendo no Orkut e aí sim falar sobre credibilidade. Tu tem que buscar informação fora da internet também. Tu tem que ir conversar com as pessoas. Tu tem que ir na biblioteca. Tu tem que ler um livro. A internet não exclui essas coisas. Ela só complementa essas coisas. Tecnologia. 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 Quem sai ganhando com essa abertura são os artistas, que têm em sites como MySpace uma alternativa para a exposição do seu trabalho e deixam de depender apenas da grande mídia. Eu acho que a internet, para mim, é a vingança do conteúdo. De certa forma, quem produz, quem tem material, tem um amplo espaço e possibilidade de divulgação e de fomentação de articulações e tal. O MySpace na área de música, que é uma ferramenta básica hoje para qualquer artista. O artista às vezes nem tem um website, mas tem o MySpace, que é uma ferramenta além de possibilitar que as outras pessoas escutem o teu trabalho. E também tu cria relação com artistas que são referência para o teu trabalho. Quer dizer, tu é amigo do cara que tu é fã, ao mesmo tempo que tu cria uma relação com os fãs dele e também tu gera novos fãs para o trabalho que tu está produzindo. Há também quem discorde dos benefícios da Web 2.0. Esse é o caso de Fred 04, vocalista da Mundo Livre S.A., banda ícone do cenário independente no Brasil. Existe hoje essa lógica da Web 2.0, que é a lógica de acabar com a distinção entre quem produz e quem consome. Porque aí é como se fosse um culto do amador. O que vale é o que é feito de forma intuitiva e caseira, sem nenhum compromisso profissional e sem nenhuma cadeia produtiva. Então é uma atitude hipócrita e falsamente socialista. A verdade é que cada vez mais bandas independentes têm feito uso da internet para divulgar o seu trabalho. Esse é o caso da Volantes, banda gaúcha com pouco menos de dois anos, que lançou as suas primeiras músicas na rede. Tudo que a gente faz, toda a divulgação que a gente faz, é a partir de Web. Eu acho que a gente não chegou... Pouca coisa... Poucos shows a gente chegou a fazer flyer impress, por exemplo. Mas a grande massa, a forma de levar público ao show hoje é pelo teu mailing, é pelo teu Orkut, é no MSN, são por esses meios. Tecnologicamente, Tecnologicamente, Tecnologicamente.